Boa noite, boa noite, família Fogão 24 Horas. Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 10, né? Já são 6h20 desse início de noite, dia de quarta-feira. Antes de falar algumas notícias, algumas informações aqui do nosso canal, é desejar boas-vindas a esses novos inscritos que se inscreveram hoje, tá? Se sinta bem-vindo aqui no nosso canal. Obrigado mesmo por acreditar, obrigado pela força, obrigado mesmo por tudo, tá? Se sinta bem-vindo aqui no nosso canal. Agora, você que tá vendo esse vídeo, né? Passou aqui pelo nosso canal, gostou e tudo mais, se inscreva, participe. Mantém-se bem informado, é muito bom. Mantém-se bem informado, né? E não esqueça de ativar sempre o símbolo do sino, colocar o símbolo do sino pra todos, pra você estar sempre, sempre recebendo os nossos vídeos. Assim que eu coloco aqui no ar, vocês vão estar aí recebendo os nossos vídeos, tá? O meu brito, obrigado. Nosso canal aqui é um canal completamente diferente de todos. A gente fala as notícias, as informações. Hoje nosso lema é deixar vocês mais bem informados, com notícias e informações, tá? Aqui não tem fake news, tá? Esse é o nosso dilema. Tanto aqui no nosso canal, como também lá no nosso portal de notícias. Bocão24horas.com.br Todas geradas de fontes, de setores que cobrem o Botafogo, as pessoas certas, corretas, honestas. É isso aí, esse é o nosso dilema, tá? Nunca fake news, nada, nada, tá bom? Vamos falar notícias depois, no finalzinho desse vídeo, eu vou falar alguns avisos aqui no canal, algumas coisas que eu gostaria de falar aqui no canal, né? Muito bem. A informação que já coloquei agora à tarde, já no comecinho de noite, com o dinheiro da arrecadação dos ingressos simbólicos, né? Daquele jogo que a Globo transmitiu à tarde, Botafogo e Santos, referente ao campeonato, né? Que o Botafogo ganhou de 95. Então, muito bem. Parte daquele dinheiro, com mais o sindicato, o sindiclube, né? O sindicato dos clubes, que conseguiu desbloquear mais alguma parcelazinha. Então, o que é que acontece? O Botafogo pagou todos os funcionários que ganham até 2 mil reais. Quem ganha até 2 mil reais, já foi pago o mês de março. Estava em aberto, foi pago. O restante acima desse, o Botafogo vai providenciar, provavelmente, mais rápido possível também, acima de 2 mil reais. Mas, até 2 mil reais, todos já foram pagos com a ajuda da torcida e também com o sindicato que desbloqueou alguma parcelazinha lá, tá bom? É isso aí. Problemas que todos nós estamos passando, né? Tudo parado e tudo mais. E o Botafogo fazendo as tripas de coração, pegando ali, ajeitando ali, fazendo aqui, pra tentar manter os salários dos funcionários em dia, tentando, né? E também dos jogadores também. Bem, hoje foi o segundo dia do teste que o Botafogo tá realizando de todos os jogadores, comissão técnica e também as famílias dos jogadores. Ontem foi o primeiro dia, hoje foi o segundo dia, amanhã vai ser o último dia de coleta de exames e tudo mais. Já preparando os atletas para o reinício dos treinos, né? Ainda não tem previsão de voltar, mas já é o protocolo que o Botafogo tá realizando para a preparação, para a chegada dos jogadores para os treinos. Tomara, Deus tenha, que não tenha nenhum jogador do Botafogo, nenhum problema desse vídeo maldito aí, né? Esperamos que tudo esteja certo com os jogadores, tudo tranquilo, tá bom? Então, a outra informação é que, por enquanto, o caso do Cusco de Diego falou que o Botafogo já tava praticamente fechado com o zagueiro e o lateral direito. Mas, por enquanto, até que não seja divulgado quem vai ser esse jogador, a dupla de zaga atualmente, qual é? Marcelo e Canu. Então, Marcelo e Canu é a nova dupla do Botafogo. Para o restante desse Campeonato Carioca, tudo bem. Agora, para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil, porque se eu fosse a diretoria do Botafogo, os jogadores e tudo mais, caía dentro mesmo de afinco e com força total, colocando a Copa do Brasil como meta, aí sim, para a gente tentar, de todas as formas, ser campeão desse campeonato que o Botafogo nunca foi campeão, de Copa do Brasil, e tentar uma vaga para o Libertadores no ano que vem. Eu, se eu fosse a diretoria, já investia todas as fichas na Copa do Brasil, para que a gente consiga ser campeão e também classificar para Libertadores das Américas. Sobre Marcinho ainda, a novela, coloquei essa notícia hoje à tarde no nosso portal de notícias. Na mira do Internacional, Marcinho tem interesse em deixar o Botafogo, diz Paulo Autuori, a imprensa gaúcha. Paulo Autuori fez uma entrevista com a imprensa gaúcha, e é onde ele afirmou realmente que Marcinho quer sair do Botafogo. Internacional está de olho, parece que amanhã, sexta-feira, amanhã não é sexta, amanhã é quinta, me parece que na sexta-feira o Botafogo vai ter uma reunião com Corinthians, sobre Marcinho, então está esses dois clubes aí no páreo para adquirir Marcinho. Agora, o Botafogo está num dilema tremendo, que daqui a trinta dias o Marcinho pode assinar o pré-contrato. Ele assinando o pré-contrato, ele só pode jogar no time que ele assinou só no ano que vem. Ele ainda tem que cumprir o contrato até o final do ano. Bem, se o Internacional, o Corinthians, queira ele agora, já para esse campeonato brasileiro, já para esse instante das coisas, tem que negociar com o Botafogo, sei lá, ceder um jogador por impérsimo, uma importância em dinheiro, eu não sei de que forma pode ser feito isso, aí sim, o Botafogo libera o completo Marcinho. Então, o Marcinho quer realmente sair do Botafogo, o seu pai também falou, eu já tinha colocado essa notícia de algum tempinho atrás lá no nosso portal, e realmente Marcinho quer sair do Botafogo, tá? Vamos aguardar para onde o Marcinho vai, se é para o Internacional ou para o Corinthians. Naquela época, o seu empresário tinha, como é que se diz, apresentado e já estava com alguns clubes. Flamengo, foi oferecido o Flamengo, o empresário ofereceu o Flamengo, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Corinthians, tem o Internacional, são sete clubes que o seu empresário ofereceu o Marcinho. Vamos ver que pé isso vai ser resolvido. Então, outra coisa boa nossa, né? Da nossa torcida do Botafogo, que é espetacular, a torcida do Botafogo supera o Vasco, Santos e Bahia, e mais clubes em venda de ingressos virtuais. Então, a gente já passou esses clubes todos que a gente compra mesmo, tá? Quando a gente entra numa campanha e tudo mais, quando a diretoria faz a sua parte da mesma forma, a torcida está presente, sempre teve presente. E isso é sensacional. Então, a gente passou esse pessoal todinho, né? E, muito bem. A outra notícia de outro ex-jogador nosso, o craque nosso, um dos jogadores da época de 95, né? Ele saiu magoado do Santos e foi campeão brasileiro no Botafogo. Hoje vive lá nos Estados Unidos. Quem é esse? Quem é? Vai, fala aí. Quem é, quem é? Ele está lá vivendo nos Estados Unidos, até na live, que tem o presidente da live do Botafogo TV, teve ele presente também, Sérgio Manuel, tá? Ele teve presente lá na live e está muito bem lá nos Estados Unidos e tudo mais. E é isso. Jogou muito no Botafogo. Foi muito importante naquele time que o Botafogo montou em 95, né? Bem, a outra notícia de um ex-jogador, ex-porque ele já, o Botafogo não quer, ele mais, já está rescindindo o contrato com ele, tá? Fora do Botafogo, Carly, né, João Carly, quer continuar no futebol brasileiro. Analisa a proposta. E tem alguns clubes. Hoje, no vídeo anteriores, quem é assinante mais antigo aqui nosso, no nosso canal, eu já tinha falado que parece que o Vasco estava interessado em Carly. Mas devido à situação financeira do Vasco, o Vasco já está, não sei quantos meses, salários atrasados, dever, uma porção de coisas, não sei como é que está a situação no Vasco. Mas, é um dos motivos, um dos clubes que estavam interessados em Carly, né? Muito bem. Essas são as informações de hoje, poucas coisas, futebol parado, e tudo mais, né? Mas, antes de encerrar esse vídeo, quero dar algumas informações aqui do nosso canal, para vocês, tá? Vocês que se chegaram hoje, vocês que não tiveram tempo, ainda não conhecem, dá uma passadinha lá no nosso portal, fogão24horas.com.br, lá, fogão24horas.com.br, o nosso portal de notícia, está espetacular, fantástico. Um dos maiores portais de informações do Botafogo, é o nosso. Com certeza, com uma gama de informações grandiosas, tá? O nosso portal, tem notícia da base, notícias do futebol, notícia do clube, notícias dos eventos do Botafogo, agora chegou, hoje, estreou, os cronistas que escrevem no nosso portal, são, se você quer escrever para o nosso canal, entre em contato com a gente, tá? Nós já temos lá cinco já cronistas, já estão começando a escrever para o nosso canal, para o nosso portal, tá? fora as tabelas de classificação que a gente tem, site nenhum que fala do Botafogo não tem isso, tabela dos campeonatos que a gente tem, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca, Brasileirão, está parado, porque o futebol está parado, mas assim que voltar, a tabela vai estar funcionando automático, tá? Tudo automático. E tem uma coisa grandiosa, que é o placar ao vivo, em tempo real, tá? Provisoriamente, a gente está exibindo o jogo da Alemanha, tá? Mas, assim que o campeonato voltar, nós já vamos exibir o placar ao vivo, em tempo real, lá no nosso portal, tá bom? Não esqueça, agora, você que quer compartilhar as nossas notícias, vocês podem compartilhar, eu até agradeço, que divulga para todo canto aí, para as redes sociais de vocês, pode divulgar o nosso, as notícias do nosso portal, tá? Fica à vontade. Agora, o portal nosso, ele adapta a várias plataformas, quem está pelo celular, ele adapta ali, quem está pelo tablet, também adapta ali, quem está pelo notebook, computador, também adapta ali. Então, na palma da sua mão, aonde que vocês estiverem, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, aonde que vocês estiverem, na palma da mão do seu celular, vocês vão acompanhando as nossas notícias, tá? Não esqueça, salva o nosso portal, nos seus navegadores, de internet aí, tanto no computador, salvo aí, que vocês vão estar bem informados. Por dia, são quase mais de 20 notícias diárias, quando o futebol voltar, nós vamos ter mais de 20 notícias diárias. Agora, tem pouquíssimas notícias, mas, são quase mais de 20 notícias diárias, tá? Então, não deixa de passar, passa lá, fogão24horos.com.br, tá? divulgue o nosso portal, tá? A gente tem que acostumar, não existe só um, absoluto, site que só fora do Botafogo, já chegou mais outro, tão bom como esse, que é o nosso, tá? mais bonito, mais laborado, com mais informações, com tudo ali, tudo bonitinho pra vocês, tá bom? Não esqueçam, fogão24horas.com.br, também, tá bom? Quero agradecer os likes que vocês têm dado nos nossos vídeos, obrigado mesmo a todos vocês, obrigado pelos comentários que vocês realizam aqui nos nossos vídeos, obrigado também, muito legal, muito bacana, claro, pela participação de todos vocês, tá? Obrigado mesmo, tá bom? Quero desejar uma boa noite a todos, fique com Deus, se Deus quiser, amanhã, vamos estar de novo, aqui com vocês, com o programa Café com Fogão, 24 horas de manhã cedo, tomando o nosso cafezinho, tá bom? Saudações, Alvinegra, fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser.